Você leu nos quadrinhos, riu nas animações, se emocionou no cinema, se divertiu na série, mas você não sabe como eles se conheceram e viraram a turma mais amada do Brasil. Estou mudando para o bairro do Limoeiro. Será que eu vou fazer amigos por lá? Ah, eu quero ser o primeiro em tudo, né? Eu quero ser o lei da casa, o lei da lua. Eu sinto falta de ter uma melhor amiga. E toda vez que eu tento fazer uma, me dá uma fome. E eu não gosto de água. Eu acho que eu não assisto. Eu moro no bairro do Limoeiro. É muito legal. Mas ainda não tenho uma turma. Por isso que eu tenho um sanção, que ele é o meu melhor amigo. Turma da Mônica Origens Olá, pessoal! Oi, 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 pessoal! Toda história tem um começo. Pessoal, essa é a nova Turma da Mônica! A história que nunca foi contada. Espera, 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 espera. Vocês acham que eu vou ficar fora desse babado? E quem vai causar nessa história? Em breve, no Globoplay. O que é a qual é a uma Turma da Mônicaørnja? É muito legal.